isso aqui ó o resultado das codorninhas que eu comprei com você tá vendo como é que a gestão grande ficou viva duas chinesas né a cinzinha e uma branquinha aí daquelas 22 que eu salvei morreram duas né ficaram 20 codorninhas foram lindas a branquinha aqui ó o que eu mais queria era as brancas você me mandou bastante variedade eu gostei disso tem essa marronzinha também que eu fiquei apaixonado pelas marronzinha aquela ali também muito bonita diferente isso aqui parece um tô fraco nunca tinha visto ó bem diferente cara eu tô muito feliz com as codorninhas diferente é só pra mim ter mesmo criação as outras eu mandei um monte pra roça com a minha tia doei e vou ficar com esse plantel aqui e algumas matrizes ali que eu já tinha né a gigante eu segurei aí vou deixar só uma uma quantidadezinha de quatro codorninha e da cidade japonesa mesmo e vou ficar com esses aqui parabéns aí pela sua criação as codornas a qualidade